Nós vamos conversar um pouco sobre oração. Eu pensei num tema assim pra ficar um negócio internacional, né? Se a coisa tá ruim, ora que melhora. Vamos dividir aí? É coisa de nordestino, vamos lá? Se a coisa tá ruim, ora que melhora. Tá certo? Ora que melhora. A palavra de Deus, no capítulo 5 de Tiago, fala de três coisas poderosas. Primeiro, o dinheiro, poder econômico. Segunda coisa poderosa, está nos versos de 7 a 11, o poder da paciência. Da paciência. Aqui eu sou reprovado tranquilamente. Mas o terceiro e o mais poderoso de todos os poderes da terra é o poder da oração. E nós vamos meditar nisso aqui e nós vamos encerrar essa mensagem de joelho. E nós vamos buscar hoje uma bênção de Deus, uma resposta de oração. Amém? Amém? Amém! Tá bom. Então vamos lá. Vamos juntos. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair, dizem, em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que o converte, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Se a coisa está ruim, ora que melhora. Isso está baseado nesse texto, porque esse texto fala justamente sobre o poder da oração. A oração tem o poder de nos melhorar. Quando a gente ora, Deus trabalha em nós. Mas não somente isso, Deus melhora as circunstâncias, Deus melhora as outras pessoas, Deus age pelo poder da oração. E eu queria, à luz desse texto, colocar algumas questões que o texto nos sugere. O texto começa justamente dizendo, se você é crente, versículo 12, se você é crente, você não precisa de nenhuma garantia para a sua palavra. Não adianta jurar pelo céu, pela terra, pela sua mãe, pelo nome de Deus, pelo tempo de Jerusalém, não. O crente, ele só tem duas palavras, sim e não. Sim, sim, não, não. E é justamente a partir disso, da palavra do crente, que ele vai trazer o assunto da oração. E tentando, de uma certa forma, homileticamente falando, estruturar esse texto, para que a gente possa compreender. Eu vou dividir aqui em quatro partes. Primeiro, as motivações para orar. Quais são, ou qual é a maior motivação que eu tenho para orar? E o texto vai nos mostrar, veja aí no versículo 16, a última parte, o que é que diz aí? Muito pode, possua, eficácia, a suprir o quê? Do justo. Preste atenção que aqui, o texto é bastante claro. O texto está dizendo que a oração, ela é eficaz. Ela é poderosa. Não existe instrumento e ferramenta tão poderosa que nos é dada por Deus do que a oração. Porque a oração faz essa conexão entre a nossa fraqueza e a onipotência de Deus. A oração, ela é colocada quando feita na sala do trono. Ela é recebida por Deus. Ela é valorizada por Deus. E nenhuma oração fica sem resposta. Deus responde as nossas orações. E é tão importante você entender, aqui no texto, porque Deus responde as nossas orações apesar das nossas fraquezas. Não existe assim um crente que ele é top em oração. Que ele poderia, não daria para você classificar. Top 5, 5. Não dá. Porque veja no texto, que ele vai colocar aqui, que Deus responde as nossas orações. No versículo 17 e 18, diz assim, Elias orou e Deus lhe respondeu. Elias era homem semelhante o quê? A nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu e orou de novo. E o Senhor deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Então, preste atenção. As duas motivações que eu tenho. Primeiro, o poder, a eficácia da oração. Segundo, é que Deus responde as nossas orações apesar daquilo que nós somos. Nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza. Então, não existe assim um crente que seja campeão em oração. Não existe essa possibilidade da minha oração ser mais forte do que a sua. Como se eu tivesse mais média lá no céu do que você. Porque todas as orações, elas são respondidas por causa da justiça de Cristo. Da mediação de Cristo. Ou seja, nós sacamos do banco celestial com o saldo médio de Cristo. Nós não temos saldo. Nós não temos nada que nos faça merecer. É por causa de Cristo. Amém? Então, quando ele diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou. Então, isso abre uma possibilidade muito grande para mim e para você. Mas em segundo lugar, quais são os motivos que nós temos para orar à luz desse texto? As motivações, a oração é eficaz e poderosa. Segundo a motivação, Deus responde às nossas orações, apesar daquilo que somos, das nossas fraquezas. Mas quais são os motivos apontados por Tiago aqui, para nós orarmos? Versículo 13, por favor, o que é que diz lá? Está alguém entre vós, o quê? Sofrendo. Faça o quê? Oração. Então, o primeiro motivo que eu tenho para orar é o sofrimento. Se a coisa está ruim, se você está passando por uma luta, se você está enfrentando uma enfermidade, um tratamento difícil, se você está passando por um vale, por um deserto, por uma luta, há momentos que você está bem, há momentos que você está abatido, há momentos que você está entusiasmado, há momentos que você está fraco, não importa. Então, se alguém está passando por aflições, de qualquer tipo, porque ele não coloca aqui, ele diz claramente, está alguém entre vós sofrendo. E meus amados irmãos, o sofrimento é um instrumento muito interessante na graça de Deus, porque quando a gente passa por sofrimento, a gente ora mais, a gente intercede mais. Segundo lugar, letra, veja aí no versículo 14, 15, diz assim, está alguém entre vós o quê? Doente. Veja, está alguém entre vós o quê? Sofrendo. Todo tipo de sofrimento. Agora, ele vai especificar doença. Mas não doença de origem física, mas doença de origem espiritual. Por isso que não é para chamar um médico, é para chamar os presbíteros. Por isso que o texto coloca aí, claramente, chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E veja no versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então, há enfermidades na minha vida que têm origem espiritual. São pecados que trouxeram doenças para a minha alma, para o meu coração, para a minha mente. Terceiro lugar, meus amados irmãos, veja, versos 19 e 20, nós temos que orar pelos que sofrem, nós temos que orar pelos enfermos espirituais, nós temos que orar pelo nosso país, porque Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses, não choveu. Todos nós conhecemos a história de Elias. Elias enfrentou o rei Acabe e a sua mulher, Jezabel, que trouxe, que trouxe para Israel, o culto a Baal. E, segundo o conceito religioso de Baal, ele era o deus da chuva, ele era o deus da fertilidade, ele era o deus da agricultura. E aqui, a oração está especificamente falando que Elias orou para que não chovesse, e depois orou para que chovesse. E o objetivo dessa oração aqui é destruir os ídolos de Israel. É mostrar que eu e você, nós dependemos totalmente de Deus. vocês estão achando que essa eleição de 2022 vai mudar o Brasil? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam em messianismo político? Se vocês acreditarem nisso, vocês estão perdidos. Porque ou há uma intervenção de Deus usando essas tranqueiras todas que estão aí, ou não tem solução para o nosso país. Então, nós temos que orar pelo nosso país, nós temos que orar pela nossa nação. Nós estamos vendo aí esse conflito entre poderes, vaidades humanas, para ver quem é que é mais forte, interesses que não são os interesses da população. Vaidade, soberba, desejo de poder, desejo de mandar. E é tão interessante porque Elias, ele ora para não chover e depois ele ora para chover justamente para mostrar que quem tem o controle da nação, quem tem o controle de todas as coisas, é Deus. Quarto lugar, veja no texto, verso 19 e 20, nós temos que orar pelos irmãos que se desviaram da fé. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Só que você precisa entender que o texto aqui, não é você que converte, mas é a sua oração que leva a Deus a fazer a conversão daquele que está desviado. Então, o grande desafio nosso aqui é orar, é interceder, a começar de dentro da nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos descendentes, pela nossa família, orar pelos nossos irmãos da igreja que estão afastados, que estão desanimados, que estão aflitos, que estão, de uma certa forma, frios na fé, indiferentes, abatidos. Terceiro lugar, irmãos, as motivações para orar, os motivos para orar, mas o texto diz quem deve orar. e aqui é bastante claro, porque os presbíteros, a liderança, deve orar pelo rebanho. Nós temos que orar pela igreja. A junta de Aconaua, os pastores, os presbíteros, devem ter na sua agenda, o rebanho, as famílias da igreja, os crentes da igreja, mas não somente isso. Veja, por favor, que o texto, é muito claro aqui, no versículo 16, diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Aqui nós temos um mandamento coletivo. O pessoal está estudando esse assunto nos grupos de pastoreio. É um mandamento mútuo. Todos devem orar. Todos devem orar. E orar, de que maneira? De que maneira nós devemos orar? E aí, eu vou colocar para vocês aqui, algumas maneiras que o texto nos sugere. Veja, por favor, aí, no versículo 15, o que é que diz aí? E a oração da fé. Explica para mim o que é oração da fé. Tem oração que não é da fé? oração da fé. O que é que significa isso aqui? Significa que a fé, ela se expressa através da oração. Só pode orar quem tiver fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé nós não vamos receber absolutamente nada de Deus. mas veja no texto que Elias orou e orou de novo. Ele orou para não chover e orou para chover. significa que a oração deve ser feita com persistência. Persistência. Não devemos esmorecer na nossa vida de oração, principalmente quando aparentemente parece que Deus está demorando de responder a nossa oração. Terceiro lugar. A oração deve ser feita de forma específica e objetiva. Diz o texto que Elias orou para que não chovesse depois ele orou para que chovesse. Então não adianta você falar Senhor atende os meus pedidos as minhas necessidades. Não meu irmão. Diz aí qual é a necessidade. Põe nome aí no teu pedido. Seja específico, seja objetivo naquele que você quer. Qual é a sua causa? Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Põe nome específico aí. Quarto lugar. A oração deve ser acompanhada de cânticos e louvores porque lá no versículo 13 diz se alguém está entre vós está sofrendo faça oração está alguém alegre cante o que? Louvores. Não significa que o fato de você estar sofrendo não significa que você está triste. Se você pegar esse texto você vai entender que quando Paulo e Silas estavam na prisão surrados espancados a meia noite eles oravam e eles cantavam o que? Louvores a Deus. Nós temos que entender que a oração faz parte da nossa adoração do nosso culto. Quinto lugar. a oração deve ser precedida pelo perdão mútuo. Confessai pois os nossos pecados uns aos outros. Sabe qual é um dos principal empecilho para a vida de oração? É quando eu carrego mágoa. Então se eu não perdoar aqueles que me ofenderam a minha oração não tem sentido nenhum não tem valor nenhum nós não seremos respondidos se nós não limparmos nosso coração de toda mágoa. Sexto lugar. A oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui é uma coisa que me entristece muito mas eu tenho que me submeter porque diz lá no versículo 15 diz assim e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará mas as vezes a gente ora e Deus não levanta não Deus leva para si Deus dá a cura total Deus dá o livramento total então se a resposta que é o Senhor o levantará significa que a resposta não depende de mim que a resposta é a ação de Deus é segundo a vontade de Deus segundo o querer de Deus sétimo lugar a oração ou a súplica verdadeira deve ser feita a Deus o Pai em nome ou por meio do Senhor Jesus Cristo e também no Espírito Santo eu quero aproveitar esse culto que vai acabar né 17 e 30 a gente acabar esse culto com oração né você veio aqui muitos aqui não fazem parte dos grupos pastoreiros muitos vêm para o culto para assistir o sermão poucos são aqueles que vêm a igreja para orar com essa motivação e a igreja ela é chamada de casa de oração talvez você esteja hoje aqui uma situação difícil complicada lutando aí mas esse texto nos convida se a coisa está ruim ore que melhore tá certo? quando Ana foi lá para o templo na sua luta ela orou 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 ela estava com a sua aflição com a sua angústia na sua casa no seu casamento carregando o peso e o fardo de um conceito de que a mulher que não gerava filho era maldita e ela vai lá e ela derrama o seu coração na presença de Deus que o próprio sacerdote é Li pensa que ela está embriagada mas diz o texto que depois que ela ora que ela derrama o seu coração na presença de Deus e que ali diz a sua oração será respondida diz o texto que o seu semblante já não era mais o mesmo porque quem ora melhora você está nervoso meu irmão não vai pescar não vai orar se você está triste ore se você está abatido ore em qualquer situação que você esteja ore porque Deus melhora você Deus melhora as circunstâncias Deus melhora a sua visão dos problemas das lutas Deus vai melhorar então eu queria convidar os irmãos para que nós gastássemos um tempo em oração aqui agora eu não sei se vocês gostam de orar em dupla tem muita gente que não gosta mas é bom porque a gente ajoelha ora um pelo outro está certo? vamos fazer aqui um petisco do culto de madrugada de oração essas duas meninas novas aqui estão tocando aqui são novas aqui sejam bem vindas me apresenta antes tá? e essa carequinha vai encher de cabelo daqui um dia você vai ver está fazendo o tratamento direitinho? está aguentando? Deus vai lhe dar força tudo posto naquele que olha lá a outra já está ficando cabeluda lá tá bom? vamos formar as duplas de oração? vamos derramar o nosso coração eu preciso de alguém parar comigo aqui vem cá César por favor vamos derramar o nosso coração na presença de Deus vamos derramar o nosso coração 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 Senhor Deus Senhor Deus Senhor Deus nós cremos em Ti nós cremos no poder na eficácia da oração nós cremos nós cremos que apesar de nós das nossas fraquezas mas pelos méritos de Jesus Cristo nosso Senhor e o nosso Salvador pela justiça dele o Senhor ouve as nossas orações o Senhor escuta os nossos clamores Pai nós queremos nessa tarde e noite pedir que o Senhor venha do Teu trono de graça e de misericórdia ordenar bênçãos na nossa vida na vida do Teu povo na vida da Tua igreja como resposta as orações estão sendo feitas Tu sabes ó Deus que há causas aqui que são impossíveis para mim impossíveis para as pessoas há coisas ó Deus que se o Senhor não fizer ninguém poderá fazer derrama cura nessa noite derrama libertação derrama consolo que o Senhor possa levantar aqueles que estão abatidos enfermos sarar curar faz milagres ó Deus no nosso meio que nós possamos entender que na nossa fraqueza o Teu poder se manifesta que na nossa fraqueza que o Senhor é glorificado que é nas respostas às nossas orações que Deus é glorificado que nós aprendemos definitivamente a nossa dependência de Ti Senhor ó Deus quebrando o nosso coração faz-nos mais maleáveis mais pacientes mais misericordiosos mais carinhosos mais amigos cura-nos Senhor de toda amargura ó Deus nesse Brasil que nós estamos vivendo hoje de agressões de extremos de vaidades poupa-nos disso Senhor guarda-nos disso dá-nos equilíbrio dá-nos sabedoria dá-nos leveza que nós possamos ter uma vida leve feliz venha-nos libertar de toda ansiedade de todo transtorno mental de toda preocupação venha operar aqui no nosso meio nesta tarde e noite Senhor venha-nos curar visita-nos com a Tua graça é a nossa oração em nome de Jesus amém Senhor